e eu catar ela e pegar ela puxar ela para outro lugar Será? Vamos ver o seguinte Uau É, F É, não deu, acho que é porque o meu estava dentro da lava É, pode ser por isso Não, mas ele apareceu um bagulho tipo Choose Destination É que eu acho que eu cliquei duas vezes em seguida Choose Target Agora, Choose Destination, tá vendo? É, mas não adiantou tanto assim Ah, eu ganhei uma inspiração Porque eu roubei ela antes de reviver ela E eu sou do mal Era para matar esses bichos Mano, eu de verdade queria ativar aquela outra câmera lá Sabe qual que é, XG, que fica uma câmera de cima assim? Muito ruim essa câmera aqui Tético câmera aqui Ajuda o médio, dá para ver os bichos Dezinhando lá Dezinhando lá Dezinhando lá Bravo Errou Quase Mano, eu vou atrair todos os bichos para esse lado e vou dar a volta depois Eu vou ficar... Vou morrer agora Galera Posso me curar, mas eu não vou conseguir dar dash Ah, é bônus action potion aqui Ih, o bicho está dando a volta Isso aqui é mais esperto Ele vai sair aqui, ó Vai acabar o mapa Vai acabar o mapa Ah, e só ela foge do combate se estiver aqui, será? É Não, eu não quero dar autosave aqui, não Senão fodeu F F Ah, eu voltei para ele aqui Aí ele está no combate ainda Eu estou vindo para você Boa Caralho, tudo... tudo... tudo pensado Não, cadê a mina? F F F Ah, ela está aqui já numa nice Boa Caralhinha da Twitch O que é que é o baú? Aquele é o baú mesmo? Do 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 essas coisas tá bem? tipo aqui into camp né deixa eu fazer shapeshift depois eu vou tentar isso aqui camp aqui aquela coisa meio inútil vou fazer um control aqui vou usar essas coisas aqui ah caralho pacotes são bons porque os itens vão tudo pra dentro vou ficar acumulando inventário que pacote? sacos sacosourados Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. o bicho foi embora? vou tentar passar no stealth ali tá ali, ó tá para ir 100% no stealth daqui até lá é que explode por aqui, não? tem 5 bicho lá não podia usar como bônus action aqui, tinha uma bônus action aqui, não tinha? vou gastar uma magia já ok 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 vai jogar no chão ela pegar? pode tentar jogar nela, mas como? bônus action bônus action não tem mais bônus action? se não usei minha bônus action já aqui ó aqui ó aqui ó troll ok 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 a chance de morrer é muito baixa não 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 ela sobrevive bom dano bom dano uma mas tem mais um um bonita um 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 o e quentinha Magia Melhor que a arma dela É isso Agora ele vai morrer Porra mano, vou com um Errou Errou Ela tem Firebolt? Ah, porque eu estava na arma de Clérigo Não precisa Não precisa, guarda esses fez lote aí Não Level Level up Easy O que está acontecendo aqui? É O que é? 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 Então Tem, mas eu abro para votar E você só consegue ver meu personagem Isso sim Mas não consegue votar nos diálogos Eles não pegaram a regra do Tasha Eles não pegaram a regra do Tasha de trocar O que é? O que é? O que é? eu venho a ser aqui né bom eu vou trocar esse pé ou né 24 de ponte muito pouco dá dá para dar respect sim cara false life para twin eds fell é muito boa parece aqui também para usar o thundervave com a clériga bom mais um espelho slot ganhou mais um charge de chanel divinity ganhou turn and day quer dizer ela ganhou chanel divinity agora né eu não sei onde vem esse aqui não mas beleza e ela pode trocar todas as espéus e ron de rinimor cara tem os dois é meio clérigo que dá dano necrótico é meio esquisito né bom essas magias dão o bicho ficou queimado porque matei ele com fogo as 10 mas tinha mais bicho aqui matei 3 só vai ter mais de rinimor cara como é que eu salvo e aí 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 boa e aí 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 chega de uma hora e doze na verdade eu parei a live e abri de novo né a live tá bom uma segunda-feira né começamos o jogo aqui e aí e aí e aí e aí eu vou arrumar pode deixar eu acho mas é isso aí valeu galera até mais voltem aí amanhã não quarta-feira por RPG valeu e aí e aí e deu ruim no e aí e aí e aí a transição aqui e ativar de novo cadê meus sim transition e e e de novo hein e aí e aí e e e e aí e aí é tá entrando uns palmas tá funcionando é isso aí eu não tá por aí tô com eu preciso devolver uma sacola da sua mãe também tá aqui aquilo ó os sacos de lixo bom vamos ver galera voltando aqui nossa campanha tactician negócio seguinte e aí testar se tá funcionando os botão pokémon radical vermelho e aí um fã hardcore vamos ver hein ó ah não dá para criar não dá para criar pesquisa para isso daqui mano tem que entrar no diálogo aqui vamos ver e aí e aí ali você deu subiu por 13 meses que isso e 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 metade do que eu gostaria mais do que eu mereço que é e e Tchau, tchau.